Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Box de Detail mais uma vez, trazendo aqui pra vocês o final do Guerra de Animes MSP Sim, estamos na final, e se você gostou dessa série, se você gosta, já deixa o seu like, que se me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 4 horas da tarde, 6 horas da noite E rapaziada, vamos pra final, vocês comentaram muita coisa, vocês falaram Crazy, pega o seu modo do Saitama e faça junto com o Gojo Muitas pessoas ouviram comentar falando, não, mas o Crazy não tem Gojo, o Crazy não tem Gojo Galera, vocês acham mesmo que eu entregar pro Inei um Gojo sem eu ter outro? Óbvio que eu tenho outro Gojo, óbvio que eu tenho outro Gojo E o meu Gojo tá aqui, galera, eu não sei se eu vou ter as coisas pra fazer Mas eu tenho sim outro Gojo, vi muitas pessoas falando que não tinha Gojo Cara, eu nem ia dar com Gojo sem ter outro, tá ligado? Mas esse nem é o mais importante, um modo que eu quero fazer é o Modern, galera É esse modo aqui, ó, calma aí, que eu tava até fazendo aqui, é Modern, galera, calma aí Mano, só falta eu não saber escrever agora Pronto, Modern, 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 Modern É esse modo aqui, precisa de 5 desses e 4 Eu não sei quanto eu tenho, beleza, eu tenho 1, 2, 3, 4 Tenho 2 aqui, né Putz, eu tenho que deixar algumas coisas aqui, galera Meu Deus, eu tenho que deixar muito algumas coisas aqui Tá, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer Mas se eu conseguir fazer, galera, muitas pessoas não sabem Mas é o modo mais forte da Adam, tá ligado? Tipo, é muito poderoso, tá ligado? Eu não sei se eu tenho pra fazer, galera Mas se eu conseguir fazer, vai ser muito lucrativo pra mim, tá ligado? Muito lucrativo mesmo Deixa eu só tá limpando aqui meu inventário Ah, tem o incidental também, que eu perdi nível Eu ganhei mais Lucky Block, beleza? E eu também consegui, sabe o que, galera? Death Note, mano Eu vou tá usando Death Note O Death Note vai ser minha arma pra ganhar isso daqui, tá ligado? Eu vou tá usando muito Death Note pra ser minha arma Calma aí, eu vou ter que fazer outro desse daqui, ó, galera Pera Eu tenho que fazer outro dos Justiça, galera Calma aí Justiça, Justiça Ah Eu preciso de qual energia pra fazer Justiça? É a V3, né? Vamos lá, energia V3 Aqui, eu tenho algumas energias V3 Guarda isso E pega a energia V3 Pronto Vamos fazer aqui Esse daqui Beleza, quanto falta agora? Eu tenho Um, dois, três Falta mais dois, né? Beleza, mais dois É, um Nossa, o que que... Oxe, eu tô com dois Death Note? Ah, não, tô com dois Death Note não Então pega aqui mais um Pega mais um E pega mais um Beleza Tô com três Beleza, fiz outro Vamos lá Nossa, galera, eu acho que não vai dar, né? Três Meu, eu tenho que conseguir muito fazer isso Energia V1 Tá, eu vou ter que transformar toda essa energia V1 em energia V2, galera Transformar todas essas energias V1 em energia V2 Energia V2 Meu, eu não sei se vai dar Ah, eu não sei se vai dar Joga isso aqui fora Beleza, vamos ver Justice Mano, faltam algumas energias V2, galera Ai, Deus Mano, acho que não vai dar Hum Caraca, velho Tá, não vai dar Eu vou ver se eu troco Tá faltando quanto? Quanta energia? Ah, eu vou ver se eu troco, mano Galera, eu vou ver se eu troco, velho Meu Deus Eu passei de nível? Galera, eu passei de nível Eu quero ver o que eu ganhei, mano Calma, calma Eu ganhei energia, velho Passando de nível, mano Caraca, o 914 da energia, velho Nossa, que sorte, velho Nossa, rapaziada Que sorte, mano Beleza Agora Eu tenho que jogar alguma coisa fora Beleza, eu jogo isso fora E pra fazer esse daqui Falta A mais energia Eu não vou conseguir Caraca Eu não vou conseguir Galera Nossa Que azar, galera Que azar, mano Nossa Por pouquinho Quase fiz o modo mais forte da Adam Então tá Vou estar usando isso daqui Vamos estar usando as minhas mana, galera Vou estar usando todas as minhas mana, velho Nossa, velho Caraca Que azar, galera Que azar, mano Cara Que azar, velho Mano Muito azar Muito azar Muito azar Muito azar Eu quase fiz o modo mais poderoso, velho Ah, essa aura Eu tenho essa aura também Beleza Eu tenho essa aura também, galera Só tem que achar onde tá Não tá aqui Não tá aqui Eu não sei se tá no outro, velho Deixa eu ver se tá no outro Se não tiver no outro Vai tá naquele Não, não tá aqui Calma Ai, ai Ah, aqui Achei Nice, nice, galera Nice Pronto Tá, tô com o meu modo pra final, galera Tô com esse meu modo pra final Mano, eu vou falar assim Troco alguma coisa por energia V3 Preciso de 12 Troco Beleza Eu mandei Ah, não vou abrir mais essas daqui bloco, mano Não vai fazer diferença, tá ligado? Não vai fazer diferença, velho Eu vou ver se eu consigo pegar cap, velho Acho que cap vai ser o mais importante de eu conseguir pegar, galera Cap vai ser muito importante, velho Mano, se eu conseguir pegar cap Vai ser GG demais, velho Ah, mano A minha esperança é a Death Note, mano A minha esperança é muito Death Note É a minha esperança É totalmente Death Note, galera É totalmente Death Note a minha esperança, velho Meu Deus Se eu não conseguir também fazer alguma coisa, mano Vai ser... Mano, é totalmente a minha esperança Death Note, velho Death Note é a minha esperança, velho Beleza Peraí o machadinho Ah, limpou Limpou Vamos lá Pega cap, por favor Cap, por favor Cap, por favor Cap Ah, galera Faltou bem pouquinho pra fazer o Mother, mano Que bosta, velho Foi bem pouquinho mesmo, velho Nossa, mano Que lixo, galera Que lixo, mano É, e não vai vir cap Ah, vem a maçã dourada, pelo menos Vai, pega a maçã dourada Vai Não Ai Meu Deus Ah, na moral, velho Ah, velho Que lixo, mano Tá, vamos deixar isso aqui Um pack aqui Beleza Vamos ver se eu consigo pegar outro Death Note, velho O tempo é que o Death Note fica invisível, galera Isso que é o tenso, mano Death Note fica invisível, mano Caraca, velho Death Note fica invisível, mano Esse é o maior problema, tá ligado? Mas, eu acho que eu vou Mano, eu não sei o que eu faço Eu acho que eu vou com o Death Note na segunda rodada só, mano Não sei se dá pra meter o low key de Death Note Beleza Mano, o Air Pio seria ótimo, velho O Air Pio seria muito bom, velho É, o tenso que o Death Note fica invisível Eu não consigo saber se eu peguei o Death Note É, vamos limpar aqui Ele fica invisível, galera Esse é o problema, velho Beleza É, eu vou ter que ver se eu pego outro Death Note São duas vidas, né Tá É, livro, não Cara, mano Que bosta, velho Eu queria muito fazer o Mother, velho Eu queria demais fazer o Mother, mano Nossa, velho Que bosta, velho É, galera Não vai ter muito o que eu fazer, não Tá ligado? Queria Ender Peel também Não tenho Vamos andar com metade Também vou andar com a Ioro Vou andar de ouro, galera Essa é a melhor coisa PP on Beleza PP on Vamos dar aquela fugida só pra me organizar aqui Só pra me organizar, tá ligado? Pera Beleza Também usei, fi Também usei Também usei, fi Você acha que você é o único? É, ele acha que ele é o único Teleportou eu, né Ah, me jogou no Void, mano Oh, peraí Me jogou no Void Me jogou no Void, mano Ah, na moral Ah, eu guardei o Death Note, né Eu guardei o Death Note Ainda bem que eu guardei o Death Note Ainda bem que eu guardei o Death Note Beleza Eu guardei o Death Note Então não tem problema Eu guardei o Death Note Ainda bem, véi Nossa, eu guardei o Death Note, mano Se for pra jogar sujo Eu vou logo de Death Note Nossa, eu vou logo de Death Note, véi Nossa, eu vou logo de Death Note também Nossa, que jogo Mano, isso daí é jogar muito sujo, galera Mano Nossa, que sujeira, véi Que sujeira, rapaziada Não, aí é jogar sujo, mano Aí é jogar muito sujo, véi Pô, galera Acabei de nascer e morri, tá ligado? Acabei de nascer e morri, mano Eu nasci morrendo só, tá ligado? Ah, não valeu, então Nossa, galera Eu já nem tava gravando Eu vi agora Nem tava gravando Kratos querendo Kratos querendo levar eu, tá ligado? Kratos querendo levar eu Logo eu que ajudei ele Me chamando pra ir pro Death Note Sou trouxa agora, galera Sou trouxa, né? Tenho cara de palhaço Ah, não é possível, mano Ah, já me mataram bugado Já tô meio bravo, tá ligado, galera? Já tô meio bravo, mano Mataram bugado Nossa, véi Eu achei muito covarde isso, véi Tiraram uma vida minha Tipo, bugado, tá ligado? Tiraram no bug, mano Nossa, mano Caralho, eu quero ir querendo me chamar ainda Ah, faça meu favor, rapaziada Tá louco? Queria ter feito o modo Modern também, né, mano? Não tinha conseguido fazer Tá, tá uma bagunça Ah, na minha opinião Essa aqui foi a pior guerra Que eu participei, galera Sendo bem sincero Eu não curti muito, não, mano Essa aqui foi a guerra Que eu não curti muito, mano Papo Tá, vamos parar de reclamar E vamos tentar achar alguém, vai Tá, eu sei que o Death Note tem um tempo Então eu não posso usar em todo mundo Tá ligado? O que eu vou fazer? Vou ficar um pouco de fora Vou deixar eles usarem o Death Note Aí eu apareço Essa é minha Essa é a minha estratégia, tá ligado? Essa é a minha estratégia, mano Eu vou deixar o Kratos falando sozinho também É outra da minha estratégia também Deixa o Kratos falando sozinho Vai fora, mano O que é isso? O Inê morreu E o Kratos também Beleza Limpou as coisas O Inê morreu E o Kratos também Mano, vai ser só achar o Inê, tá ligado? Só achar o Inê, galera O Kratos já me fez o favor De levar o Inê, tá ligado? O Kratos já fez muito o favor De levar o Inê, mano Muito Isso, véi Tá, beleza O Kratos já fez o favor, mano Nossa, eu tô tenso, véi Porque esse negócio de Death Note É insano, véi O Death Note é insano Só meu Inê deve ter outro Do meu modo Meu modo tá quase acabando Vou ativar ele Meu modo tá quase acabando Mas tem que ficar ligeiro, né? Beleza Ativei meu modo Só eu e o Inê de novo? Oxi Isso é só eu e o Inê Pra cima, né? Só eu e o Inê Cara, de novo eu e o Inê, mano De novo Tá Isso aqui vai ser quem vê o outro primeiro, mano Quem vê o outro primeiro ganha, tá ligado? É quem vê o outro primeiro Aqui vai ser sorte Beleza Tá, é quem vê o outro primeiro aqui, galera Vamos lá Nossa, eu tô tenso, mano Quem vê, mano Eu vou ter que andar observando muito, rapaziada Eu vou ter que andar observando muito, velho Beleza Eu tô muito tenso, velho Mano Isso, mano Ai, velho É botão direito, né? Tá, é botão direito Cadê ele? Cadê ele? Eu vi ele É botão direito, né? Foi shift, não foi Então é botão direito, né? Cadê ele? Mano, tem que tomar cuidado Cadê ele? Cadê ele? Sumiu? Sumiu? Cadê ele? Cadê ele? Ah, reportou seu Z Ele deve ter jogado enderpeel, mano Ele deve ter jogado enderpeel É botão direito, galera Já descobri isso Beleza É botão direito Tá, tem que ver ele Nick, 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 Nick Tá, eu tenho que achar Nick Tá, eu tenho que achar Nick Tem que achar Nick Botão direito, galera Eu tô achando que era shift, velho Beleza Tá, ele vai ter que voltar, mano Ele acha que eu usei, mano Ele acha que eu usei Mas eu não usei Eu apertei o botão errado Por sorte Ele fica achando que eu usei, tá ligado? Tá Vamos lá Ele tá esperando o dele, né? Beleza Beleza Nossa Então é, vai ter que ser PP, então Vai ter que ser PP, então Não sei, por algum motivo Não pegou o nome dele Por algum motivo Por algum motivo Não pegou o nome dele O que aconteceu? Bugou? Sei lá o que aconteceu Por algum motivo Não pegou o nome dele Por algum motivo Bagulho forte que ele tá Por algum motivo Não pegou o nome dele Tá, o skin vai se segurar Então até o Death Note voltar Beleza Ah, de novo, mano Ah, de novo Ah, que maneira suja, galera De ganhar, velho Ah, isso aqui é maneira suja Tá ligado? Ah, maneira suja, mano Ah, isso é sujo, velho Ah, maneira suja de ganhar, galera Ah, isso daí é maneira suja Ah Sujo Maneira suja, galera Suja, suja Nem vem, galera É maneira suja Tá Mano, isso daí é maneira suja Tá, é maneira suja Mano, vou aguentar até Meu Death Note voltar Não, isso daí é A maior maneira suja, mano Você tá maluco Falar que isso daí Não é sujo, galera Mano, o cara usando bug Pra ganhar, velho Usando bug Bug Entendeu o Death Note, não? Não Nossa, precisando de bug Pra ganhar, velho Sujeira, velho Que sujeira Não, na moral, galera Pior guerra, mano Pior guerra, velho Pior guerra Pior guerra Pior guerra Pior guerra Pior guerra Quem viu o meu vídeo Oxi Nossa, velho Que merda Ele ainda desativou Meu modo Pra eu morrer Ah, galera Não fala nada, não Papo Pior guerra, mano Pior guerra Pior guerra Pior guerra Pior guerra Nossa Que ridículo, galera Que ridículo, mano Nossa Que ridículo Que ridículo Que ridículo Ó o bunda mole Aí, ó Nossa, velho Sujo Vou chamar ele de sujo Vou chamar ele de sujo Pra zoar Sujo 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 Vou jogar aqui, ó Ó Ó Ó Ó E a vontade Que eu tô de matar ele Nossa Sujo, galera Ah, foi sujo, mano Na minha opinião Isso daí é sujo Tá ligado Beleza Sujão, velho E a vontade Que eu tô de matar ele E a vontade Que eu tô de matar ele Que eu tô de matar ele Que eu tô de matar ele E a vontade Que eu tô de matar ele E a vontade